Tal pai, tal filho. Seguindo uma tradição do esporte brasileiro, o atleta Jorge Arias faz sua preparação física com ouvidos afiados nos conselhos do pai que não sossega enquanto a fera não se transforma num campeão. Jorge Arias, campeão latino-americano D. Alternativa A, fisiculturismo. B, aeróbica. C, natação. D, boxe. Boxe? Quem arriscou a nobre arte do esporte, acertou. Na busca de melhor resistência aeróbica e maior agilidade, Arias treina 7 horas diárias e usa outras modalidades como suporte. Na última etapa do treino de condicionamento, Jorge Arias faz 200 abdominais, só que desta forma, pendurado numa barra e de ponta cabeça. Depois desta agradável etapa é que começa o treino com luva. Apesar da placa, é proibido parar. Ao lado do pai e técnico Santo Arias, todos os fundamentos são trabalhados. O esforço é recompensado com o cartel. São 10 lutas profissionais invictas. 8 vitórias foram por nocaute. A última, mesmo por pontos, valeu o primeiro título continental. Estou em busca do mundial. Ainda tenho o sul-americano, tenho o mundo hispano, mas vai chegar ao mundial se Deus quiser. Com toda a equipe que eu tenho por trás de mim e com a determinação e o apoio de todos, até de vocês, eu vou conseguir chegar lá. O método de treino com luva é revolucionário. Por imposição do pai, nada de rounds preparatórios com sparris. Normalmente, quando um cara faz um sparris, que eles chamam luva, o cara vai para o combate tomando aí 50, 100 ou 200 golpes na cabeça ou no corpo, o que para mim não é importante. E numa luva ele não tem essas coisas. Numa luva você joga muito menos golpes, você tem que pensar no que você vai receber, você tem que pensar quando você tem que bater. E aqui nós pensamos as duas coisas juntas. Eu bato e recebo, bato e não recebo. Essa é a ideia da gente. O Jorge está sendo, bom, nós estamos certos, que já são 10 lutas, 10 vitórias, 8 por nocautas e não precisa falar mais nada. Essa é a ideia da gente. E onde arranjar tanta disposição? Simples, com uma alimentação e suplementação reforçada. Eu faço 6 tipos de treino, são 6 horas diárias e eu tenho a suplementação antes, durante e depois do treino. Fora a comida, que é o paizão que faz. Então não como porcaria, só como coisa boa. Em 98, o objetivo será acrescentar cinturões e troféus à galeria. E daí sim, buscar o título mais alto. O meu objetivo é conseguir o mundial, independente de quem seja o adversário. Se eu tiver potencial para chegar nos pesados com pegada e continuar com a velocidade que eu tenho, com certeza eu vou subir para pesado. O meu objetivo é conseguir o mundial, com certeza eu vou subir para pesado, com certeza eu vou subir para pesado, com certeza eu vou subir para pesado, com certeza eu vou subir para pesado. O meu objetivo é conseguir o mundial, com certeza eu vou subir para pesado, com certeza eu vou subir para pesado.